Eu não quero mais ficar aqui Com tua presença me envolva e me deixe A um lugar de glória ao teu lugar Minha alma te aceita e faz tanta questão De sentir o teu poder, sentir a tua unção Vem queimar o meu coração Vem queimar, vem queimar a viva Quero arder no teu fogo Aviva, oh, acende a chama Não deixe a paz Aviva, Senhor Eu não quero mais ficar aqui Com tua presença me envolva e me deixe A um lugar de glória ao teu lugar Minha alma te anseia e faz tanta questão De sentir o teu poder, a tua unção Vem queimar o meu coração Nada mais me fascina Só tua presença eu vi Agora e aviva Vem queimar, vem queimar Aviva Quero arder no teu fogo Aviva Aviva Oh, acende a chama E não deixe apagar Aviva, Senhor Vem queimar, Senhor Nada mais me fascina Oh, acende a tua presença eu vi Vem agora e aviva Aviva Com tua presença eu vi Nada mais me fascina Oh, acende a tua presença eu vi Vem agora e aviva Vem queimar, vem queimar Aviva Quero arder no teu fogo Aviva Oh, acende a chama E não deixe apagar Aviva, Senhor Aviva Aviva, Senhor Aviva, Senhor Aviva aviva Não deixe apagar Não deixe a chama apagar Aviva Aviva Não deixe apagar Não deixe apagar Não deixe apagar Legenda Adriana Zanotto